Cuidado É tua parede que eu deixei aqui Só fiz até o perfume que eu já subi Porque você gritar comigo assim também Eu não vou lhe dar Nem eu só toco no meu celular Me lembro como a gente pode ligar Me diz a hora que você vai voltar também Outras querências, um barro, um bom Não me ignora nunca mais Eu faço uma manhã Pra te desmultar e você volta atrás Não me ignora nunca mais O melhor do piseiro Eu faço uma manhã 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 Nem eu moet Então É com a parede que já chega aqui Já tem que até o perfume que eu já vi Por que você grita comigo assim, velho? Me doida, mesmo se eu for com o meu celular Tem medo quando a gente for ligar Me diz a hora que você vai voltar, velho? Por que você reencheu, não me fala, não me ignora Nunca mais, eu faço amanhã Pra te desmolver, você volta a paz Me fala assim comigo, eu sou a bebida Tocando só as melhores Me fala assim também, eu sou a bebida Tocando só as melhores O meu palinho é o céu também Tocando só as melhores